E depois do carnaval, entramos num período talvez mais importante para os cristãos que é a paresma, que são os 40 dias que antecedem a Páscoa e que para os cristãos é um período de reflexão, um período de penitência, um período de renovar as energias e refletir sobre o nosso papel aqui na Terra, sobre o nosso papel, se nós estamos fazendo certo ou errado. É um período de profunda reflexão e para muitos até de penitência. Muitos deixam de comer carne vermelha, muitos deixam de comer carne vermelha nos 40 dias, outros apenas nas sextas-feiras, na sexta-feira santa, se comer geralmente peixe, enfim. Cada pessoa tem o seu tipo de culto, o seu tipo de cultura, mas na verdade o que importa é saber que nesses 40 dias é um período de reflexão, é um período que a gente deve aproveitar para refletir sobre os nossos atos, sobre a nossa vida, sobre as nossas atitudes. Mas se você não é cristão e não quer entrar nessa vibração de reflexão, apenas lembre que é um período onde toda uma egrégora está sendo formada, é formada, que traz toda essa sensação, esse sentimento de reflexão. Mas ao mesmo tempo é um período meio perigoso, meio denso, por quê? Nós estamos saindo do carnaval. A quaresma começa no último, no primeiro dia após o carnaval e vai até a páscoa. Então, não sei se você lembra, em um dos vídeos anteriores, onde eu falei que a crosta terrestre está muito perto do umbral, então esses portais umbralinos, umbral é onde ficam esses espíritos desencarnados mais densos, eles se abrem nesse período, por quê? Há os excessos, os desequilíbrios com orgias, com bebidas, essa festa da carne, essa festa carnal, atrai, essa frequência vibratória, atrai esses espíritos atrasados. E eles vêm sugados por essa energia, atraídos para reviver a carne, reviver os prazeres da carne. Só que o que é que acontece? Muitos deles não conseguem ser resgatados pelos mestres de luz, pelos nossos guardiões de luz, e ficam por aqui, ondando ainda. Então, na quaresma, ainda há um perigo de ter uma energia meio densa pairando sobre nós, fazendo com que você talvez ainda se sinta cansado, irritado, se sinta desanimado, parece que assim, você é um pavio. Qualquer coisa que você fala, as pessoas gritam, as pessoas estão bravas, as pessoas estão nervosas, você fica desanimado para trabalhar, achando que tudo que você está fazendo não tem propósito, nada está valendo a pena, muitas pessoas se sentem doentes, muitas pessoas parecem que citam brigas, pode ter uma sensação de fins de relacionamento, brigas conjugais, brigas entre pessoas que se gostam, brigas na família. Tudo isso, gente, às vezes é gerado por esse clima desses obsessores que estão entre nós. Então, qual é a dica na quaresma? Qual foi a dica no carnaval? E, na verdade, qual é a dica sempre? Para nos protegermos dessas energias densas que estão na quaresma, e principalmente em datas onde há essa egrégora, esse psiquismo, ou seja, as pessoas estão acreditando que a quaresma é negativa, então acaba ficando negativa, porque se muita gente acredita numa coisa, ela acaba se concretizando. Qual que é a dica? Alimente-se de coisas positivas, alimente seus pensamentos positivos, suas atitudes positivas, procure fazer o bem para você mesmo, procure fazer o bem para outras pessoas, procure ler bons livros, ter boas atitudes, se relacionar com amizades sadias, rezar, vigiar, na Bíblia diz orai, vigiai, mantenha hábitos saudáveis, evite excessos, seja de bebida, seja de sexo, seja de comida, seja qual tipo de excesso seja. Na verdade, tudo é válido, tudo é permitido no bom senso, na razão. Tudo que sai desse equilíbrio já vira excesso e tudo que começa com esse excesso é ruim. Então vamos trabalhar o equilíbrio. A quaresma é um período de reflexão, mas não adianta você não comer carne 40 dias, não adianta você se penitenciar 40 dias. Eu já vi gente falar, para eu realizar um objetivo, eu vou deixar de comer churrasco, para eu realizar um objetivo, eu vou deixar de tomar um refrigerante, para eu realizar esse objetivo, eu vou deixar de fazer isso, comer chocolate, que eu gosto muito. Gente, não adianta nada isso. Deus, a divindade, nunca quis que você se sacrificasse para que isso valesse a pena o teu sacrifício. Se você quer fazer alguma coisa legal na quaresma, para atingir o objetivo, então tá. Durante esses 40 dias eu vou ajudar as pessoas. Durante 40 dias eu vou rezar, durante 40 dias eu vou fazer um trabalho voluntário, eu vou ajudar uma creche, um asilo, eu vou ajudar pessoas carentes, eu vou levar durante 40 dias, de vez em quando, uma sopa para quem precisa na rua, eu vou ajudar quem precisa. Faça coisas positivas. Penitência, sacrifício, autoflagelação não leva a nada. Na verdade, o que leva a Deus, o que nos eleva a Deus, são os nossos atos, é a nossa forma de viver, de pensar, de agir e de sentir. Então, o paresma é um período de reflexão, mas não de penitência. Um período de você se importar menos com o que você coloca para dentro, do que você coloca para fora. Não adianta você não comer carne e você sair por aí, fazendo mal para as pessoas, falando mal das pessoas, puxando o tapete das pessoas. Se você não tem dinheiro para comprar peixe, coma ovo. Se você não tem dinheiro para comer ovo, coma carne. Se você não tem dinheiro para comer isso, como que você tiver. Deus não quer que você passe fome. Como que aquilo que não fizer mal nem para você, nem para os seus princípios. Como aquilo que você tem na mesa, está certo? E não se preocupe com isso. Isso aí são apenas tabus ou são apenas tradições. Se você quiser respeitar, respeite, respeite, faça aquilo que te faz bem. Mas não é porque você vai comer um pedaço de carne que você vai ser mais ou menos espiritualizado, mais ou menos privilegiado e abençoado por Deus. Aproveite a paresma, orai e vigiai. Fique atento com esse clima denso. Não se envolva. Alguém começou a discutir no seu lado, cai fora. Respeite a opinião, mas saia. Não se deixe influenciar, não se deixe contagiar por esse clima ainda denso. Existem terreiros de Umbanda, terreiros de Candomblé, enfim, que eles nem abrem as portas nesse período justamente por causa desses portais abertos. Outros, pelo contrário, justamente abrem para que o bem combata o mal. Então isso aí é uma questão de cada casa, de cada culto. O que eu acho que aqui nesse momento é importante que a gente não se deixe contaminar. Se eu alimentar pensamentos positivos, energias positivas, atitudes positivas, se eu vigiar, se eu orar, se eu meditar e me fortalecer, me conectar com a fonte, nada de mal vai me atingir. Nós vamos passar essa quaresma muito tranquilos, como passamos o carnaval também tranquilos, e vamos passar o ano tranquilos. Não há uma data específica para que os obsessores, espíritos de luz nos atinjam. Mas assim, uma proteção que nós podemos fazer para nos protegermos dessas energias densas. E esperar a Páscoa, que é uma data cristã maravilhosa, que é a ressurreição de Cristo, para que a gente possa renascer sempre para uma nova vida, mais feliz e mais conectada com a fonte. Grande beijo no seu coração, uma ótima quaresma para todos nós. E vamos aguardar essa Páscoa aí com uma felicidade incrível, e acreditando que sempre é possível renascer como uma fênix para uma nova vida. A escolha é nossa, a escolha é minha, é sua, de sermos felizes. Escolha ser feliz e escolha viver dentro do bom senso. Nada é proibido, o que é permitido é ser feliz. Grande beijo no seu coração, e aí se você gostou, já sabe. Curte, se inscreve no canal, compartilhe esse vídeo e manda sugestões, gente. Estão chegando algumas sugestões aqui que eu estou adorando, e aos pouquinhos a gente vai contemplando cada uma delas. Grande beijo e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau. Tchau, tchau.